Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Gente, tá chovendo aqui no meu pai, eu tô na casa do meu pai hoje e tá chovendo o barulho de chuva. Não sei nem como é que tá saindo o áudio pra vocês aí. Mas enfim, vim aqui gravar o take da abertura do tour pela nossa casa. Até que enfim o vídeo do tour vai sair, né gente? Então é isso, fiquem aí se vocês querem saber como é a nossa casa, a casa que a gente comprou, a casa que a gente vai agora reformar, se Deus quiser, esse próximo ano. Tá saindo aqui agora o tour pra vocês, tá bom? Esse vídeo eu gravei quando a gente tava lá em Goiânia. Quem acompanha o canal já sabe que eu tô aqui no meu cantinho de novo, né? Mas esse vídeo eu gravei quando eu estava lá. Então não perca, tá muito legal. Eu mostro com bastante detalhes a casa lá, tá bom? E é isso, gente. Então fiquem com o vídeo, não esqueçam de se inscrever e de deixar o like. Aqui é o portão de entrada da casa, tá? Entra por aqui, a gente dá de cara com um quintalzão grandão. Aqui do lado a gente tem um jardim dando início, né? Iniciando. E ali está a casa bem ao fundo. O quintal é bem grandão, bem grandão. E a gente tá com um projeto bem bacana aqui, mas por enquanto a gente vai ficar assim, né? Depois a gente vai fazer as reformas e as adaptações. Então aqui, ó, tem um jardim, lá. Ainda nem plantamos os pés de coco ainda. Exli tá ali trocando a roda do carro, o pneu do carro. E a casa tá ali, gente. Eu vou mostrar com detalhe pra vocês. Aqui tem um tanque, que a gente tá lavando roupa por enquanto, tá sendo a lavanderia. E ali é a área que entra pra casa. O Teuzito tá aqui. Vamos entrar lá na casa. E aqui a gente já tá na área da casa. Ainda tem o ar-condicionado pra instalar, ainda tem muita coisa pra arrumar, gente. Mas entrando aqui, ó, é a área, que é a área garagem, né? A gente colocou a TV aqui fora por enquanto, pra gente tá assistindo, porque ali na sala é muito apertadinho, vocês vão ver. Ali dentro é tudo muito pequenininho, com exceção do meu quarto. Entrando aqui, a gente tem esta porta que dá acesso pra cozinha e pra sala, né? Pra sala e pra cozinha, pra cozinha e pra sala. Entrando aqui já é a cozinha. Tá assim, por enquanto. O armáriozinho ali, as coisas ali, tudo embaixo da pia, dentro das caixas, porque não chegou nada. O nosso fogão ainda é aquele. Sujaram aqui, o pessoal que tava morando aqui com frituras e tudo mais. A gente vai dar uma pintada depois. A gente vai mexer com essa estrutura e reforma bem depois. Não vai ser agora. Após aqui, a gente tem a sala, que é bem pequenininha, como eu falei pra vocês. A gente colocou a geladeira aqui. Tem uma janela, que essa janela dá acesso lá, lá fora. A dali também. E essa é a cozinha, ó. Sala e a cozinha. Por enquanto, tá assim, gente. A gente ainda tá se organizando. A bagunça de Theo. E aqui, ó, de frente pro balcão, tem um ral que vai pros quartos e pro banheiro. Theo tá ali fazendo o vlog dele, né, Theo? E aqui tem um ral, gente. De frente pro ral tem a porta do banheiro. O quarto do Theo e o meu quarto. Esse é o quarto do Theo, né, que é o da esquerda. Meu pai tava usando ele, mas ele já desocupou que ele voltou pro Tocantins pra resolver umas coisas lá. Então, esse é o quarto, tá? É... A gente não deixa... Não coloquei a cama dele, os trem aqui ainda, porque meu pai tava usando. Segundo, porque eu quero começar a reforma por aqui. Quero trocar essa cerâmica. Quero pintar, colocar os papéis de parede, pôr a cortina. Pra poder começar, sabe, o quartinho dele já no power top aqui. Tem umas caixas da mudança ali ainda. Tá bem vazio o quarto, por enquanto. Aqui, essa janela, ela dá acesso ali pra sala, ó. E pra área lá fora. E esse aqui, gente, é o meu quarto. Também vamos trocar a cerâmica, vamos pintar, vamos reformar todo. Por enquanto, ele tá assim. A cama do Theo tá ali, a minha tá aqui. Já mostrei no vlog da cama, né? Tem algumas bagunças. E esse quarto, ele é o maior, né? E aqui, ele dá acesso pra janela lá de fora, ó. E por último, não menos importante, o banheiro, o banheiro social da casa. Opa! É esse aqui. Este é o banheiro social. Pequeno também, relativamente pequeno, né? E é isso, gente. Então, o vídeo foi esse, gente. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!